O que é isso? O que é isso? É uma coisa que eu também conheço. O que é isso? Alguns detales são os aqui. Todos vocês já podem continuar com isso. Muito, porém... O que é isso? É preciso fazer um Tokuco aqui... Sim... Hum... E... O que é isso? esta cidade... Concorda que eu vou te ajudar com eles para encontrar aqui. Você vai te ajudar em convidados? Olha aí... Stones? O que é isso? É isso que ele é o Naruto! Só que ele não tem um lugar certo, mas... O que é que ele não tem um cara de riqueza? A cara dele! Eu acho que ele não é só o tempo para conseguir isso. Então, você sabe que ele tem um cara de riqueza. É tipo um cara de riqueza! Então, você tem que estar aqui no mundo... O que é isso? É muito tempo, Deidara. Eu acho que eu não sei. Eu já consegui ver o que eu já fiz. Você disse que era assim? Você disse que era assim. Você disse que era assim. Você disse que era assim. Mas não era assim. Se você conseguisse fazer isso. Eu acho que não tinha sido um problema. Se você conseguiria fazer isso, 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 você conseguiria fazer isso. Entendido. Como é que é o Tuchikage? Você tem uma sensação maravilhosa. Que! Por que você não está vivendo, você não está vivendo assim. Sim. Por que? Por que você morreu? Por que você morreu? Você não está morto? Isso é um artigo de Edda. É só que você se vê como se tornou. Eu estou com medo de viver. Eu não estou com medo de morrer. 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 Mas vocês são os artistas que sempre estão com os artistas. Eu estou com medo de morrer. É isso. Bem, vamos continuar. Eu vou continuar falando antes, mas... Deidara, você... Eu não sei dizer nada. Eles vão me atingirar. Néocinia é um bom exercício. Sim. Então, eu vou pedir para vocês. Eu vou me atingirar a pesquisa de gente. Sim. Mas... Eu vou pegar o Naruto. Eles vão me atingirar. Entendi. Eu acho que é isso. Eu não tenho a ver se você não vai me atingirar. Se você não vai me atingirar para você. Não vai me atingirar? É que eu tenho que me atingirar. É? Deidara... Eu não tenho esquecido de deixar a perfeita. Que? Você é um cara de vocês. É isso aí que eu vou fazer isso aí Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.